Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quiz. Neste vídeo você vai ter que adivinhar um animal com zoom na imagem. Mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal e deixe aquele like. Serão 40 questões e você tem 8 segundos para pensar e responder. Agora sim, vamos para o quiz. Adivinha um animal com zoom. É uma girafa. Que animal é esse? Sapo Adivinha um animal com zoom. Esse é um crocodilo. Letra B Cabe Lobo Você consegue adivinhar esse animal? Águia Adivinha um animal com zoom na imagem. É uma garça. Esse é um coelho. Essa está fácil. Você conhece? Tucano Tucano Urso polar Alce Alce Esse é um leão. Adivinha um animal com zoom. Coruja Você conhece um animal com zoom na imagem. Você conhece esse animal? Chimpanzé E esse animal você conhece? Canguru Canguru E esse animal você conhece? É uma onça. Adivinha um animal. Esse é um búfalo. Esse é um búfalo. E esse animal você conhece? Hipopótamo Pato Você conhece esse animal? Pato Adivinha um animal com zoom. Esse é um peixe palhaço. Que animal é esse? Que animal é esse? Você sabe? Tatu Você conhece esse animal? Esse é um tamanduá E esse animal você conhece? Tubarão 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 Adivinha um animal? Esse é um caranguejo. Você conhece esse animal? Adivinha um animal? Pinguim 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 Pertaruga Você conhece esse animal? Flamingo Essa estava muito fácil, você acertou? Vaca Adivinha um animal? Boto Você conhece esse animal? Esse é um porco Essa é uma anta Adivinha um animal com zoom? Borboleta E essa é uma abelha Você conhece esse? Capivara Adivinha um animal com zoom? Esse é um leopardo Tchau 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 Tchau